A chuva, a chuva, a chuva, a chuva nesse lugar. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, que se nos dá. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. 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 A chuva, a chuva. A chuva, a chuva, a chuva. A chuva, a chuva. A chuva, a chuva, a chuva. 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 A chuva, a chuva.